Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as vantagens e desvantagens da energia solar ok e já de antemão se caso vocês gostaram desse vídeo dá um curtir se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui ó do botão de inscrição e também pessoal vou deixar aqui na descrição desse vídeo dois cursos de um amigo meu bem recomendado sobre energia solar on grid e off grid bem completo e também pessoal conserto e fabricação de inversor de tensão ok vamos lá para o vídeo vamos lá bem pessoal vamos dar início ao vídeo e como já lhes falei aqui no título desse vídeo eu quero lhes falar sobre as vantagens e desvantagens de um sistema de energia solar fotovoltaica e como muitos já sabem esse sistema de energia solar ele existe dois tipos de sistema que é o on grid e tem também o off grid o sistema on grid como muitos de vocês já sabem é o sistema que é conectado à rede ou seja você vai ter os equipamentos como módulos fotovoltaicos e o seu inversor de tensão e mais algumas coisas a mais como o disjuntor, o string box né e com esse sistema on grid pessoal você vai gerar energia através dos seus painéis fotovoltaicos passar o seu inversor de tensão e o inversor ele vai estar conectado com sua rede elétrica então esse sistema on grid ele só funciona se você tiver a rede convencional de energia elétrica ou seja da sua concessionária que vai chegando na sua residência então o inversor ele vai entrar em conexão com esse com a rede elétrica e vai através dos painéis gerar energia e mandar para a rede pública e isso passando pelo seu o seu relógio né que vai ser um relógio bidirecional esse relógio ele vai marcar o que você consome e o que você está gerando né um sistema de compensação e esse sistema pessoal para você em termos de investimento para você mesmo para você diminuir a sua conta de energia ele vai ter uma um retorno bem mais rápido porque porque ele não usa baterias que eu vou falar para vocês aqui um pouco mais para frente que isso é do sistema off grid então o sistema on grid ele tem toda uma vamos dizer assim quase que completo para você você baixar a sua a sua renda aí do do seu custo ainda por mês de energia elétrica a única desvantagem desse sistema on grid é justamente em caso de falta de energia da concessionária então o modo de segurança esse sistema on grid ele quando falta a energia da concessionária ele desliga o sistema e são sistemas de segurança muitas pessoas às vezes se reclamam mas era para continuar gerando que não sei o que não pessoal e a gente também tem que ver o lado da segurança vamos supor aí eu vou dar um toque bem rápido vamos supor que você tem um sistema on grid aí e você tá gerando aí uma energia aí bem alta e se caso esse sistema não se desligasse ele ia ficar jogando energia para concessionária então vamos supor aí que perto da sua casa da sua residência aí o sistema desse problema na rede elétrica e quando os operários do sistema convencional fosse operar lá eles estavam correndo um grande risco de morrer eletrocutado por quê? faltou energia lá mas o seu sistema tá gerando e tá jogando de volta para a rede então é perigosíssimo isso acontecer né? então o sistema ele de energia solar on grid ele se desliga em casos de falta de energia da concessionária então o que é que vai acontecer você pode ter um sistema aí mega gigante e você tá lá gerando energia e quando falta energia da concessionária você fica sem energia então a desvantagem desse sistema on grid é essa compensação ele vai tirar você vai tirar o seu investimento muito mais rápido do que esse como sistema off grid que eu vou lhes falar a partir de agora também então on grid ele é bastante é bom para você recuperar o seu dinheiro rápido porém em caso de falta de energia ele não você não você fica sem energia total ok? agora o ponto da energia solar off grid vou falar aqui também as vantagens e desvantagens o sistema off grid pessoal como muitos já sabem ele depende ele vai ter os equipamentos que tem o sistema on grid ou seja é um pouco diferente os equipamentos a não ser o painel que é o mesmo né? então vai ter os painéis fotovoltaicos vai ter que ter um controlador de carga vai ter que ter um inversor de tensão off grid e vai ter que ter baterias então como bateria é um item caro e assim como você já sabe também né? muitos de vocês já sabem painel fotovoltaico ele dura em média de 25 a 30 anos só que os seus equipamentos eletrônicos muitos não vão durar esse tempo todo então principalmente a bateria bateria se você for utilizar aí na melhor das hipóteses aí ela vai gerar entre 4 a 5 anos no máximo pode ser que isso ultrapasse um pouquinho mas a média é sempre essa de 4 a 5 anos aí ou se você usar mal dimensionado pode diminuir menos ainda né é esse ponto a desvantagem do off grid as baterias então o sistema off grid você demora um pouco mais para receber esse retorno por quê? vamos colocar aqui numa faixa média de 4 em 4 anos você vai ter que trocar as baterias desse sistema então aquele custo das baterias de 4 em 4 anos você tem que ter aquele dinheiro para poder recolocar as baterias para seu sistema para dar continuidade então é um dinheiro que o on grid não precisa você ali vai esse sistema off grid como você vai comprar as baterias né? vai demorar um pouco mais para você ter o retorno só que a desvantagem do off é essa de 4 em 4 anos tem que trocar as baterias então o retorno vai demorar um pouco mais compensação em compensação o sistema off grid ele não depende da sua rede elétrica convencional para funcionar então mesmo se caso faltar energia eita falta energia aí uns 3 ou 4 dias você vai estar despreocupado porque os painéis eles estarão gerando energia elétrica carregando suas baterias e ao mesmo tempo você vai estar utilizando seus equipamentos isso no sistema bem dimensionado ok pessoal? então se você colocar o off grid você não vai ter problema em caso de falta de energia elétrica da concessionária então você vai ter sempre energia aí para você utilizar aí muitos podem me perguntar ah Luciano o on grid é melhor porque não precisa de bateria então eu tiro o meu dinheiro mais rápido já outros vão dizer ah mas o off é melhor porque eu não dependo da rede elétrica então pessoal muitas pessoas me perguntam isso eu vou falar aqui nesse vídeo muitas pessoas me perguntam ah Luciano o sistema on grid é melhor qual é melhor? é o on grid ou é o off grid? e minha resposta pessoal para vocês que têm essa dúvida se vocês tiverem condição de colocar são os dois sistemas se você conseguir colocar o on grid e o off grid na sua residência vai estar perfeito porque você vai utilizar o on grid como sistema principal para você reduzir a sua conta de energia elétrica e um sistema off grid em caso de falta de energia elétrica então se você fizer um sistema bem dimensionado direitinho você vai estar utilizando o on grid e quando acontecer de faltar energia da sua concessionária automaticamente o sistema muda do on para o off então você não vai nem sentir que faltou energia então se essa aqui é a minha dica se caso vocês quiserem colocar e tiverem condições coloquem os dois sistemas pessoal para atuar na mesma residência então fica aí essas dicas aí sobre a energia solar as vantagens e as desvantagens de cada um dos sistemas ok pessoal então se caso vocês gostaram desse vídeo até o próximo vídeo Obrigado.